Um dos últimos jogos da sétima geração de videogames Muita gente diz que The Last of Us Utilizou a capacidade máxima do Playstation 3 Um jogo extremamente controverso Tem gente que acha uma obra de arte Uma obra prima E tem gente que critica Pois deu preferência a história cinematográfica Do que a jogabilidade Mas uma coisa não se discute O jogo é emocionante e cativante No início parecia apenas mais um jogo de apocalipse zumbi Mas é muito mais que isso É um jogo sobre relacionamentos Onde a Naughty Dog conseguiu uma história densa Onde não há vilões e nem mocinhos Não há ninguém totalmente bom ou totalmente ruim Inclusive os personagens principais E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Como que foi a criação e desenvolvimento de The Last of Us Como foram criados os personagens Ellie e Joel De onde vem as suas inspirações E eu vou ter que falar viu Vai ter um pouco de spoiler Porque para contar como são os personagens É necessário dizer um pouco da história Dito isso Então vamos começar Bora Desenvolvimento de The Last of Us A Naughty Dog já existia desde 1984 Quando era conhecida como Jam Software Adotando o nome atual em 1989 E tornando-se uma subsidiária da Sony em 2001 Durante essa trajetória a empresa cresceu Mas cuidou para que algumas características se mantivessem Como eram quando a desenvolvedora ainda dava seus primeiros passos O ambiente de trabalho descontraído E avesso a burocracias e hierarquias A criatividade era incentivada E o imenso foco em cada projeto Mantinha o profissionalismo intacto Outra tradição que a Soft House parecia seguir Era desenvolver apenas um jogo por vez E uma franquia por console A tradição durou até 2009 Quando após o lançamento de Uncharted 2 O estúdio se dividiu em duas equipes Uma seguiria produzindo uma sequência para a série Uncharted Enquanto a outra se engajaria num projeto novo Que viria a ser conhecido como The Last of Us O conceito inicial Porém, quando a decisão de produzir um segundo jogo Em paralelo com Uncharted 3 foi tomada Ainda não se sabia que jogo seria esse O game era chamado apenas de Project Team E uma das primeiras ideias foi retomar a ideia de Jack and Dexter Iniciada em 2001 lá no Playstation 2 Mas acabaram sentindo que mudaria demais uma franquia Que já tinha garantido o carinho de muitos fãs Assim, o esforço faria mais sentido Se aplicado em algo totalmente novo Mas o que? Bruce Straylor, diretor do jogo E Nate Druckmann, diretor criativo Conversavam sobre o que fazer Enquanto construíam o entrosamento necessário Para que o projeto dirigido por ambos funcionasse E foi de Druckmann que veio a primeira base conceitual do jogo Em 2004 Ainda como estudante universitário Ele recebeu a tarefa de criar um conceito de game E ser apresentado ao diretor de cinema George Romero Que selecionaria um vencedor entre os conceitos apresentados A sua ideia foi se basear num cenário de apocalipse zumbi Como no famoso filme A Noite dos Mortos Vivos Dirigido pelo mesmo Romero Porém, com gameplay inspirado em Ico Jogo que já foi tema aqui no canal Sobre o seu desenvolvimento E um personagem principal Como o detetive John Hartigan Da série de quadrinhos Sin City Esse personagem seria um policial Que receberia a missão de proteger uma menina Porém, devido a doenças cardíacas do personagem Frequentemente os papéis se reverteriam E a garota assumiria a função de protetora O conceito acabou não sendo relacionado na época Mas não fora esquecido E foi ele que Druckmann Decidiu propor para o novo projeto da Naughty Dog Streller aceitou a ideia Faltava convencer o estúdio O co-presidente, Christopher Balestra Decidiu apostar na ideia E desse conceito básico Viam duas perguntas Quem seriam esses personagens? E como seria o cenário apocalíptico Que eles estariam? O desenvolvimento de Joel e Ellie Druckmann assumiria também o roteiro do jogo Caberia a ele desenvolver os personagens base Do conceito que ele tinha criado O que em grande medida determinaria muito do jogo em si Já que a ideia era que o jogo girasse em torno do relacionamento Entre esses dois personagens A princípio ele pensou nos personagens como pai e filha Porém descartou a ideia Em prol do envolvimento dos jogadores com a narrativa Ele já tinha visto histórias envolventes em filmes e livros E queria fazer o mesmo com o jogo Queria um resultado final Em que a narrativa e gameplay se mesclassem Num jogo de ação e sobrevivência Baseado no conceito Da relação entre esses dois personagens E se fossem pai e filha Já teriam uma relação construída Logo no início do jogo E ele achou que o jogador Se envolveria mais se assistisse E jogasse A construção dessa relação Então decidiu que o homem e a garota Não se conheceriam Antes dos eventos do game Outra decisão importante Foi representar nesses dois personagens Algo da própria transição Que o mundo teria passado Joel representaria o mundo Antes do surto Que acabaria com a sociedade de então Ele viveu a maior parte da sua vida Antes da catástrofe E experimentou o trauma de viver o apocalipse Enquanto Ellie teria nascido Num mundo pós-apocalíptico Que já era tudo que ela conhecia A sua normalidade A inspiração seriam crianças Nascidas na Síria e Afeganistão Após os conflitos recentes O trauma sofrido por Joel Ainda envolveria a perda de sua filha No momento inicial do surto E isso marcaria seu caráter No sentido de que ele passaria a perceber Que o mundo em que conhecíamos já era Não havia ninguém confiável E qualquer situação pode se transformar em catástrofe Em questão de segundos Além de deixar no ar O tema da sua paternidade De modo que sua futura relação com Ellie Incorporasse esse aspecto Sem precisar que necessariamente Fosse pai da garota Drunkman queria que a perspectiva de Joel Em relação a Ellie Fosse tal que os jogadores que fossem pais e mães Se identificassem com ele Havia ainda outro aspecto fundamental Drunkman queria se afastar de estereótipos Em direção a personagens profundos Capazes de desenvolvimento ao longo da narrativa Joel um homem maduro Endurecido pelos acontecimentos E com poucos limites morais Ainda a serem cruzados Não ficaria reduzido a um brutamontes Engessado nessa direção Descobrindo muito mais potencialidades de si Durante o desenrolar da história Enquanto Ellie seria uma protagonista feminina Não sexualizada Algo um tanto raro nos games Uma personagem forte Mas não no sentido mais superficial do termo Ela ainda seria uma garota de 14 anos Num cenário hostil Mas capaz de lidar com a responsabilidade De tomar decisões De errar De ser a única humana conhecida Imune à infecção Seu caráter e sua personalidade Seriam as características mais importantes E marcantes da personagem Porém seu protagonismo deveria ser surpresa A ideia era um jogo com dois protagonistas Porém isso não seria anunciado Os jogadores não deveriam saber Que em algum momento Deixariam de controlar Joel Para assumir a pele de Ellie E os desenvolvedores Estavam dispostos a manter a surpresa Até o lançamento do jogo A ponto de terem mentido Sobre esse assunto em entrevistas Os personagens principais Estavam delineados Mas faltava a voz deles E num jogo focado numa narrativa imersiva A atuação dos dubladores Seria fundamental Muitos atores passaram pelos testes A escolha da voz de Ellie Foi imediata Algumas outras profissionais Já tinham sido testadas Mas quando os desenvolvedores Ouviram pela primeira vez A voz de Ashley Johnson Simplesmente souberam Esta é Ellie É ela A escolha da voz de Joel Seria um pouco mais difícil Muitos dubladores foram testados Um deles conseguiu um resultado vocal interessante Era Troy Baker Dublador experiente Já fizeram a de Ryu Hayabusa De Dead or Alive Ao Duas Caras De Batman Arkham City Porém A aparência e estilo dele Eram um tanto diferentes do Joel Que era difícil de imaginá-lo no personagem O jovem parecia caber melhor Em algum personagem de Final Fantasy Como a dubladora de Ellie Já estava definida E o jogo gravitava em torno Da relação desses dois personagens Para o teste final Os candidatos a Joel Seriam submetidos As cenas com a dubladora de Ellie Que além de um bom vocal Conseguisse um entrosamento com a atriz E resultasse numa cena de qualidade E conseguiria o papel Troy Baker ficou com a vaga Mas ainda havia muita coisa a se decidir Quanto ao cenário Onde esses personagens E o jogo se desenvolveriam Um cenário apocalíptico e verossímil As questões que surgem Quando se pensa num cenário pós-apocalíptico Se relacionam à causa e consequência O que teria causado a catástrofe E como estaria o mundo depois dela Recorrer a um vírus Retundaria num tema já desgastado A resposta veio de um trecho De um documentário da BBC Chamado Planeta Terra Que mostrava o ataque de fungos Do tipo Cordyceps em formigas Esse tipo de fungo Age como parasita nas formigas Ele ataca os tecidos do inseto Deixando-o desorientado E levando-o a se deslocar Para lugares com umidade E temperatura adequada Ao crescimento do fungo Que por fim Brota da cabeça do inseto Matando-o E espalhando seus esporos Podendo infeccionar mais insetos Com potencial para dizimar colônias inteiras Há várias espécies desse tipo de fungo Cada um tendendo a se especializar Numa espécie de inseto A ideia dos desenvolvedores era E se uma espécie de fungo Cordyceps Se especializasse em humanos A princípio pensaram numa infecção letal Sem algo que pudesse ser percebido como um monstro Que iria uma perspectiva realista Onde haveriam apenas conflitos humanos de sobrevivência Porém, era um jogo de ação Sem os monstros A narrativa ficaria limitada às falas E não se mesclaria tão intensamente com o gameplay Assim acabaram decidindo Incluir os infectados Pessoas parasitadas pelo fungo Que iriam perdendo gradualmente A sua humanidade A questão agora Era como seria o processo De desumanização dos infectados E sua aparência Os artistas do estúdio Começaram a trabalhar E surgiram conceitos visuais Que iam de zumbis A coisas parecidas com alienígenas Até que o artista Michael Noland Justa pôs imagens de fungos em desenvolvimento E doenças de pele Sobre uma figura humana Criando um conceito básico que seria usado O ciclo biológico fictício da infecção Se desenvolveria por estágios A princípio surgiriam bolhas E caroços na pele Como o fungo se desenvolvia A partir da cabeça Os olhos se tornariam turvos e desfocados Até que vem a fase do estalo O fungo rompe de dentro da cabeça do infectado Partindo seu rosto E prejudicando a sua visão Algo da cognição humana Ainda está presente E sofrendo com esse processo E a ausência de visão É compensada por ecolocalização Algo que golfinhos e morcegos fazem E é possível E em certa medida Para humanos também Sendo útil no caso de deficientes visuais Se trata de orientação espacial A partir do eco de sons No caso dos infectados Eles emitem estalos Que servem como alerta da sua presença Várias tentativas de gravação Foram feitas Com pessoas tentando fazer esses barulhos Alguns foram selecionados E justapostos Criando o som usado no jogo Após essa primeira e violenta erupção O fungo continua se desenvolvendo Chegando a fase conhecida como verme Quando a placa de fungo Já ocupa boa parte do corpo A equipe de arte Adicionou cores saturadas a essas placas Além de limo Criando um aspecto Que dá pequenos traços de beleza Ao horror Uma sensação de estranhamento De uma força vital imbatível Porém Quando se sente que vai morrer O infectado procura um canto escuro E seu corpo se mescla com o ambiente Desaparecendo por completo Ao dar lugar ao fungo Que lança seus esporos Para infectar mais vítimas Essa seria a causa da catástrofe E suas consequências Precisariam ser desenhadas Num cenário resultante Que fizesse sentido Para isso se inspiraram no livro O Mundo Sem Nós De Alan Weisman Que especula o que aconteceria com o mundo Se a humanidade desaparecesse Assim As consequências plausíveis De um colapso social Foram representadas pelos artistas Nos cenários do jogo Fotografias de catástrofes Como destroços deixados pelo furacão Katrina Serviram de inspiração Enquanto as relações humanas Na catástrofe Foram inspiradas pela paranoia Vivida na pandemia Da gripe espanhola Em 1918 Enquanto a epidemia De poliomielite dos anos 80 Inspirou o modo Como diferentes classes sociais Reagem e são culpabilizadas Numa catástrofe Desenhando um cenário coeso E verossímil A ponto dos jogadores A aceitarem Faltava ainda algo fundamental Afinal Estamos falando De videogame Jogabilidade e inteligência artificial A jogabilidade desenvolvida De certo modo Ia no sentido contrário Do mais comum Muitas vezes O jogador tinha que retroceder Logo que percebesse um inimigo A intenção era forçar O planejamento de combate A movimentação pelo cenário E a furtividade Cada decisão Deveria ganhar importância Não só em termos de história Como na administração Dos recursos A escassez deveria ser constante Forçando uma estratégia De administração A interface Deveria ser intuitiva E rápida Enquanto a inteligência artificial Dos inimigos E NPCs Deveria ser apurada E realista Condizendo com o comportamento Esperado A própria Ellie Teria uma inteligência artificial Que impediria De se tornar um personagem Fardo Ela se manteria Próxima a Joel E não seria Completamente indefesa A experiência geral Era inspirada Na construção De personagens E relações De Ico E no clima De tensão E ação De Resident Evil 4 Um aspecto Fundamental Que apareceria Na jogabilidade E em todas as cenas Do jogo Era a movimentação Dos personagens Era algo Minuciosamente pensado Ellie Por exemplo Tinha uma linguagem Corporal insegura A princípio Que iria se modificando À medida que ela Desenvolvia confiança Em Joel Tudo isso Não era apenas Trabalho de computação Gráfica O game Utilizou Captura de movimentos Com os atores Que dublavam Os personagens Cada cena Parecia a encenação De um faz de conta Mas a coisa Era séria Como um teatro De arena Onde cada movimento Pode ser visto Pelo público Um trabalho Muito além Da dublagem Que era dirigido Pessoalmente Por Druckmann Muitas cenas Tiveram que ser Refeitas Várias vezes Até ficarem Satisfatórias Não havia Captura facial Porém Os animadores Desenvolviam As expressões Dos personagens Assistindo os rostos Dos atores Nas gravações Havia muito improviso Por parte dos atores E muito do resultado Final de Joel E Ellie Foi alterado Por sugestão Dos dubladores Tal era a liberdade Criativa E de crítica Que reinava No estúdio Porém A história Precisava terminar Em algum ponto O final Os principais motivos Abordados no jogo Eram sobrevivência Amor Lealdade E redenção Mas também Sacrifício Uma citação do filme A lista de Schindler Dizia Quem salva Uma vida Salva Todo mundo Os desenvolvedores Partiram dela Para uma diferente Quem salva Uma vida Condena Todo mundo Há ainda O motivo geral De continuidade Da vida Que aparece No modo Como a natureza Vai ocupando O domínio humano Os animais De zoológico Se veem livres E formam manadas Nas ruínas Das cidades E o motivo Da continuidade É ressaltado Numa cena Perto do fim Onde Joel E Ellie Encontram girafas A princípio A ideia Eram zebras Mas a elegância Das girafas Fez com que Figurassem Numa cena Que contrasta Com todo o horror Visto até então E funciona Como um reacender Do desejo Pela vida Para Ellie Além de nos Relembrar Que ela é apenas Uma garota De 14 anos Quanto ao final Em si Ele não era típico Tinha uma interpretação Aberta E a princípio Não agradou Nos primeiros testes Criticaram Pela falta De possibilidade De escolha Do jogador Porém Com o jogo Completo E a bela trilha Sonora ao fundo O final Funcionou melhor E cabe uma palavra Sobre a trilha sonora Ao buscar inspiração Para a música Do jogo Os desenvolvedores Ouviram muita coisa Do compositor argentino Gustavo Santolalia E acabaram convidando Para fazer a música Do game Ele aceitou E trabalhou De modo experimental Escolhendo De propósito Instrumento Nos quais Não tinha Muita habilidade O resultado O resultado Foi uma trilha Que se encaixou Bem No todo De um jogo Que conseguiu Inovar Na já saturada Combinação De ação E sobrevivência Num cenário Pós-apocalíptico Produzindo O que muitos Consideram Uma obra-prima Que já tem Seu lugar Nos melhores Games De todos os tempos Conquistando Até Quem estava Fora Do universo Dos jogos Tal sucesso Vem da combinação De qualidade De todos os aspectos Do game Jogabilidade Música Cenários E destacamento Em personagens E enredo Aspectos únicos E inovadores De um game Incrível The Last of Us A minha história Com The Last of Us É uma história Bem atípica Quando o jogo Foi lançado Eu não estava Morando na minha casa Eu estava Em outra cidade Então minhas coisas Estavam sempre Guardadinhas Num cantinho lá Tanto meu videogame Quanto minha TV E eu tinha que Trabalhar Evidentemente Quando eu voltava Do trabalho Eu tinha que Desmontar Toda aquela Tralha Colocar a TV Certinha O videogame Certinho De novo Colocar o jogo E jogar Até zerar Só que tinha um detalhe Eu tinha que Guardar tudo Antes de ir dormir E foi assim Durante uma semana Até eu conseguir Zerar esse jogo Incrível E eu vou falar Para vocês Eu fiz uma postagem Perguntando O que vocês Achavam De The Last of Us E teve umas questões Perguntando O que eu achava Do jogo Se você pegar Qualquer imagem Minha Qualquer registro Que tinha Da época Você vai ver O Victor e Sui Dizendo que é o melhor Game que ele jogou Até aquele momento E realmente Para mim Naquela época Era assim Mas eu estou muito curioso Quero saber a sua história Com The Last of Us Me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar Um coração meu Escreve aí Qual que era o seu personagem Favorito De The Last of Us O Joel Ou a Ellie Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor e Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo E no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor e Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais